Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal novamente. Se você ainda não é inscrito, chegou agora aqui, te convido a você clicar no botãozinho em se inscrever. Não esquece de ativar também as notificações para você sempre receber os vídeos em primeira mão. Assim que sai novidade aqui, você já recebe os vídeos novos. Bom pessoal, acabou entrando em vários grupos, você acabou criando uma conta, acabou entrando em vários grupos, ou chegou um determinado tempo que você mudou seu nicho de trabalho e você quer mudar os grupos, você não quer mais divulgar naqueles grupos e quando você vai divulgar tem uma penca de grupo lá, tem muito grupo. Você tem que ficar selecionando os grupos que vai divulgar, você acaba perdendo muito tempo. Vou te mostrar aqui uma extensão muito bacana que você simplesmente em um clique vai excluir todos os grupos que você não deseja mais participar e não quer mais divulgar, que não te trazem retorno na verdade. E simplesmente você vai só deixar os grupos que te interessam. Até mesmo se você usar alguma automação também como um postador automático, você simplesmente ele vai postar só nos grupos que te interessam. Então vamos lá para a minha tela que eu vou mostrar para você como que funciona essa extensão aí, que é muito boa e importante, deixando o seu Facebook muito mais limpo, somente com os grupos que te interessam para divulgar. Vamos lá! Muito bem pessoal, estou aqui no computador então já para mostrar para vocês como faço para vocês saírem dos grupos que você entrou, grupos que não tem nada a ver, que vocês acabaram criando sua conta, acabou entrando em grupos, grupos que vocês estão que não tem, não está dando lucro nenhum, que não está tendo divulgação, ou seja, vocês acabaram adicionando grupos que não precisava ter ali e agora quer tirar, não quer perder tempo de ficar procurando os grupos e indo um por um. Não clique só. Facebook é aberto pessoal, Facebook é aberto. Vai clicar aqui no seu botãozinho aqui, essa extensão, ele vai abrir assim, já vai abrir aqui os grupos do qual eu participo. São vários grupos né pessoal, a gente geralmente participa de muitos grupos. Então você vai dar uma olhada aqui, vou só dar um exemplo aqui né pessoal, só vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, vou dizer que esses grupos aqui, esse grupo aqui não me interessa, mas esse grupo aqui também não me interessa. Então pessoal, podem ver aqui que já apareceu aqui, ele é dois grupos. Tem uma lixeirinha ali, se eu clicar aqui ele vai excluir esses grupos. Quer deixar em português, clica aqui no botão direito no Chrome ou no Edge também, que funcionam nas duas, podem funcionar para o Edge e o Chrome tá, essa extensão. Clica em traduzir aí ó, já vai ó, sair dois grupos, já traduziu tá. Deixa eu pegar aqui um exemplo de algum grupo aqui, esses dois eu vou manter. Vou pegar um grupo aqui para mim excluir. E se eu deselecionar aqui, já subiu a mensagem. Se você quer excluir todos os grupos pessoal, quer excluir tudo, para começar do zero, você clica aqui ó, e ele vai selecionar tudo. Olha aí ó, 138 grupos. Eu vou clicar aqui, ele vai excluir todos tá. E eu não quero excluir todos no momento, eu quero excluir por exemplo um, ou outro. Então vamos achar um grupo aqui, para mim excluir aqui pessoal. Bom, suponhamos que eu não quero esse grupo aqui pessoal, esse grupo aqui eu não quero mais. Tá, então eu selecionei, apareceu aqui já. Então você seleciona os grupos que você não quer mais, simplesmente clica ali em cima ó. Esse grupo aqui ó, vou excluir. Então eu clico aqui ó. E olha aí ó, pronto pessoal, olha aí. Sumiu o grupo, eu já não estou mais fazendo parte desse grupo aí ó tá. Então é muito fácil para você escolher os grupos que você não quer mais participar. Simplesmente vai marcar aqui ó, e o bom é que você só vai deixar realmente os grupos que você tem interesse em divulgar né. Porque pode acontecer de normalmente você participar de alguns grupos quando cria uma conta. E existem grupos que nem estão engajados e não ajudam, não ajudam e não servem para nada ali. Só estão até atrapalhando na verdade né pessoal. Ó pessoal, por exemplo, esse grupo aqui ó, esse grupo aqui eu vou dar aqui ó. Não me interessa esse grupo aqui. Então eu vou vir aqui de novo, vou excluir ele. Vou clicar aqui e ó, podem ver que ele vai excluir ó. Excluiu o grupo, já não participo mais desse grupo aí tá. Então você pode fazer isso aí para todos os grupos que você tem interesse. Excluindo todos os grupos aí e deixando somente os grupos que vão te dar retorno, que você realmente quer divulgar tá. Usando aí o postador de grupos, outros programas também que tem aqui no canal. Beleza pessoal? Bom, se você tiver interesse, ficou interessado nesta extensão, vai estar ali na descrição do vídeo. Beleza? Muito bem pessoal, o vídeo era esse então. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com qualquer dúvida, pode me perguntar ali na descrição do vídeo tá. Vou deixar também meu contato meu ali na descrição do vídeo. Vai ter o link aí do programa ali na descrição. Se você tiver interesse nesta extensão, desce ali embaixo na descrição, um pouquinho abaixo. Vai estar ali o link do programa, como sair de grupos de forma automática ali com um clique. No caso, como sair de grupos com um clique, tá. Esse é o nome que vai estar ali na descrição do vídeo. Então se dá uma olhada aí. Se você quer agora deixar somente grupos que vão te trazer retorno aí no seu Facebook, então use já essa extensão. Beleza? Pessoal, fico por aqui. Aguardo você no próximo vídeo com mais novidades. Seja inscrito aqui no canal, beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.